Palavras que Dão Sentido Com atos que autenticam o que eu digo A marca que deve sempre andar comigo A essência do que a Deus eu ofereço Um maior compromisso com a verdade Em passos que não desviam do seu caminho Mesmo se for preciso andar sozinho O anseio de viver com integridade É fruto de um coração Que deixa-se amolecer Banhado por contrição Disposto a obedecer O maior compromisso com a verdade Em passos que não desviam do seu caminho Mesmo se for preciso andar sozinho O anseio de viver com integridade É fruto de um coração Que deixa-se amolecer Banhado por contrição Disposto a obedecer É fruto de um coração Que deixa-se amolecer Banhado por contrição Disposto a obedecer Dá-me um coração Oh Senhor, segundo Deus Dá-me um coração Oh Senhor, segundo Deus Que é fruto de um coração Que deixa-se amolecer Banhado por contrição Disposto a obedecer Coração Coração Que é fundo de um coração Que deixa-se amolecer Banhado por contrissão Disposto a obedecer Coração 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 Coração